Eu decidi criar uma playlist chamada A História dos Outros Porque tem muita gente que eu ajudo Que chega aqui em Portugal E aí eu peço um depoimento e a pessoa fala Rodolfo, eu não gosto de aparecer, eu não gosto Eu conto pra você e você conta E aí eu tava sem tempo, tá sempre muito corrido Mas hoje, dia 25 do 7, agora são 10 horas e 46 minutos Eu gosto de falar a data, a hora Pra que vocês possam entender que isso é muito online É muito de agora Eu tava com uma lista aqui E eu vi que desde que o canal Viseu Portugal começou A gente já conseguiu trazer 14 pessoas pra Portugal E a ideia é poder contar um pouco da história dessas pessoas, né? Em qual lugar elas viviam no Brasil Quais foram os desafios que essas pessoas enfrentaram Quais foram as dificuldades O que eles acham, se gostam, se não gostam E é claro, se você participa disso E você quiser dar o seu depoimento Você quiser gravar um vídeo Vai ser super bem-vindo Assim como fez a Ariana e o Vitor Que hoje moram lá no Porto E eles foram as primeiras pessoas que gravaram o vídeo E estão dentro do canal Viseu Portugal Então só pra gente dar um pouquinho de detalhes As primeiras pessoas que eu trouxe pra cá Foi uma família de 4 pessoas Elas eram da cidade de São Paulo E aí eu ajudei em tudo que eu podia Compartilhando informação Buscando E desde aí nasce o interesse de ajudar as pessoas E essa família hoje, ela mora em Viseu Depois a gente trouxe mais uma família De 4 pessoas Corremos atrás de arrendamento Fizemos o que a gente pôde E essa família permanece aqui em Viseu Depois a gente trouxe uma pessoa de Minas Gerais Que fez um contato muito bacana E eu ainda não conheço pessoalmente Por conta da correria Depois disso A gente trouxe uma pessoa da Bahia Que hoje mora aqui na cidade de Viseu E em breve ou vai contar a história Ou vai gravar depoimento pra gente aqui Depois eu trouxe inicialmente Um amigo, na verdade o primo de um amigo Que morou em São Paulo muito tempo E depois ele tava lá pro lado da Bahia Ele veio primeiramente E depois de X tempo Ele conseguiu trazer a filha e a esposa pra cá É um case de sucesso muito bacana Hoje ele é chefe de uma empresa aqui em Viseu Passou muita dificuldade Mas a história dele é muito inspiradora É muito bacana E vive aqui em Viseu Depois disso Tem um outro brasileiro Que veio da cidade de Santa Isabel Chegou aqui Ele pegou um hotel Eu ajudei a fazer a mudança E hoje ele vive com a esposa Aqui na cidade de Viseu Tá tudo dando certo Graças a Deus Depois disso Nós tivemos o contato Com a Ariane e com o Vitor Que é o casal que veio da cidade de São Paulo E hoje mora no Porto Eles que gravaram o vídeo E tão lá no nosso canal Viseu Portugal Tem também Um brother Que eu ainda não conheço pessoalmente Que vem de Taboão da Serra E que atualmente ele vive em Nelas Vai contar a história pra gente Cheia de desafio Cheia de coisa difícil de superar Mas agora tá tudo caminhando Já tá trabalhando Tá juntando dinheiro pra trazer a família dele Pra poder viver aqui em Portugal A gente tem mais um amigo Que eu realmente não lembro da cidade onde ele é Mas eu sei que ele tá em Lisboa Eu fui tentar falar com ele agora no WhatsApp Não consegui Mas mandei mensagem no Instagram E em breve é capaz dele aparecer por aqui também Tem um outro casal Que a gente ajudou a trazer pra cá Inclusive É uma pessoa que vem lá da minha região Da Zona Leste de São Paulo Eles estão morando no Porto Aproximadamente quase dois meses Tem também Mais uma pessoa Que vem do interior de Pernambuco E hoje ela tá em Torres Vedras Tem mais uma família Que o canal Viseu Portugal ajudou Que hoje vive em Guimarães Inclusive começou a relatar pra mim O quão caro estão os arrendamentos em Guimarães É uma cidade boa Tem muito trabalho Mas mesmo assim os arrendamentos estão muito caros E por fim Nós temos um casal que chegou recentemente Eles inicialmente estavam em Lisboa E agora eles estão aqui pro norte do país Procurando arrendamento E começando a vida deles do zero Então é muito bacana saber que o canal Viseu Portugal Em menos de um ano Já ajudou 14 pessoas Isso eu tô colocando individual Não tô somando família e nem casal E eu quero poder ajudar cada vez mais O que que eu espero? Ter contato com essas pessoas E que essas pessoas possam ajudar outras pessoas Eu gosto de chamar isso de corrente do bem Quando você tá aí no Brasil Eu realmente me preocupo E tô aqui de coração Pra ajudar com informações verdadeiras Não cobro consultoria Não sou assessoria Não assino documento pra ninguém E não vou buscar no aeroporto Mas a minha preocupação Ela é genuína E ela realmente é de coração Porque eu já passei por isso Eu sei como é chegar em um país Não ter nenhuma referência Até porque a nossa chegada aqui foi muito traumática Mas Deus é maravilhoso A gente tem força de vontade E o restante A gente vai escrevendo a nossa história E construindo uma nova trajetória Então fiquem atentos Porque em breve Nós teremos alguns vídeos da playlist A história dos outros E eu tenho certeza que isso vai te ajudar Pra você minimizar os seus erros E você obter sucesso Aqui nesse país tão maravilhoso Que eu descobri Há cinco anos atrás E que eu sou tão feliz Apesar das dificuldades Apesar dos desafios A gente vai aprendendo a viver em Portugal E a gente entende Que é difícil Que é complicado Mas é possível A gente vai acostumando a morar em Portugal E ver que o nosso sonho pode se tornar realidade Tá bom? Tamo junto Até o próximo áudio Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Viseu Portugal Pra que o YouTube entenda Que é um bom conteúdo E compartilhe isso com outros brasileiros E além disso Amanhã pode ser você Contando a sua história Através de um vídeo Ou faça um depoimento pra mim Que eu transformo isso em história E coloco aqui na playlist A história dos outros Tamo junto Tchau Tchau